Ela Dormiu Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas De amor Naquele amor A sua maneira Perdendo Meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinzas De rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo Perdendo Meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho Há algum tempo Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas De amor Naquele amor Naquele amor Pensei Tô perdendo Esse tempo Tô perdendo A noite inteira 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 Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar, como quando você me embala O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono e o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme todo em câmera lenta E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei E você te洒 Tinta vrai A pessoa que está te gravando É uma shafta A pessoa que está me fazendo Por que você我也 não quer Me inscritICK Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a dor Agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto o meu mundo acabar Ter no chão, sob os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o meio de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Fugir pra outro lugar Me falta o ar pra respirar Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom, tu traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua loja, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela loja, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fitando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia, passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ABC Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão, te dava até um doce Sem roupa, ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está 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 Aê, aê, aê Aê, aê É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Um cego sem radar Voando a procurar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Sente o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vir me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 O céu está no chão O céu não cai do alto ao clara a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto dos lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe e o pai de sol e a escuridão O sol se põe e se vai E a pós se pôr O sol renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu no corpo inteiro Do meu lugar Hoje o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Os deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu no corpo inteiro Do meu lugar Hoje o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Para ser sincero Não espero de você Não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aberto de mãos Apenas bons amigos Para ser sincero Para ser sincero Não espero que você Minta Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana A si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Para ser sincero Para ser sincero Não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aberto de mãos Apenas bons amigos Apenas bons amigos Apenas bons amigos Apenas bons amigos Minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos A CIDADE NO BRASIL Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo viasse só, se minha mente viasse só Com essa chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro Primeiro eu pudesse ver meu passado E fizesse para chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave, chave Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Se inscreva no canal Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver 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 Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolher Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro O que por você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Eu queria insistir Quando muito ainda é pouco Você é cara infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe Que qualquer lugar Onde ela achava Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte me sorriu Por que não sorrir Por que não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal Moralista, rouba, não Aqui está o que me afligia Onde ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Se eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ouvindo você Ouvi qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz, só hoje Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz Hoje só hoje Vídeo 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 Bane no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga No senhor, seu senhor No senhor, seu senhor Bane no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, seu senhor Não, senhor, seu senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Eu cheguei a deixar Restígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Oh, Carla Eu cheguei a deixar Vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei Eu tentei te roubar Eu te amei Eu te amei Como jamais Eu te amei Eu te amei Eu te amei Amor, amor Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Que mulher ruim Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe E deixa meu colchão Ela é pró Na arte de pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando a horas Disse que se fosse eu Não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de faz isso Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro É na folhinha Mulher de fazes Pão, fermento, fólias, bomba Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo cogo blue É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá Que lá bicho buquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro É na folhinha Mulher de fazes Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Tchau Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar no palco agora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Eu me fraquei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Mas nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar no palco agora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia de esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não quer o meu amor Eu sei que você Já não quer o meu amor Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim Nosso amor é novo É um velho amor Ainda e sempre Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você O filme é à toa no bater Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo vem diante do nariz Feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só Me sinto só, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só Me sinto tão cedo Faço tanta coisa pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste A espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar Sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só E sou eu Sinto sua falta Não posso esperar Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor Ainda e sempre Que culpa a gente tem de ser feliz Eu digo eles ou nós dois O mundo vem diante do nariz O mundo vem diante do nariz Feliz agora e não depois Me sinto tão, me sinto tão, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só E soltei Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheques Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque Tomo meu pileque Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Não aprendi a amar Que não aprendi a amar E ainda tenho tempo pra cantar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque Tomo meu pileque Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior É, um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior É, um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Pacoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior É, um amor maior que eu Que eu quero um amor maior É, um amor maior que eu Um amor maior que eu Maior que eu O amor maior que eu O amor maior que eu Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Os sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Lá, 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 Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do meu lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Ninguém confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior Pode endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Com as folhas, com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, neste momento Hoje aqui, amanhã não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Esse instante, nunca é tarde Mal começou e eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Como as ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui e seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos E é tão fácil, viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for O que for Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou Eu sou E deixa ser o que for 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 Não há mais desculpas, você vai ter que me entender Quando olhar pra trás, procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mas eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não suporta com você E acordar sozinho No fim do som da sua TV Chegou a hora de recomeçar Acreditar Pode ser Melhor assim Sem dar crescer Sentir feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Espero que você morra Pois Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz E você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso reaprender A viver Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer